As vezes me encontro preso em alguns pensamentos As vezes procuro saída, só que não encontro As vezes me sinto forte em alguns momentos As vezes me sinto fraco e com a sorte eu não conto Já que a felicidade é uma eterna busca Pra ser feliz e respeitado Sem dinheiro, o quanto custa Muitas das vezes recebendo muito menos que o necessário Perdido nessa escuridão quando na verdade A luz está em nós Sim, em nós Onde matam pela cor Onde prendem pela voz L7 Já disse que nada me para Mas quando eu passo eles me param Se eu tô de carro eles me param O motivo não foi com a minha cara Eu não devo, eu não temo, eu não tenho nada Fora a roupa e a mente eu não uso nada Já me perguntaram quanta vida vale Lifestyle fake, mano, não vale nada Tô devagar, mas sou leve Desafuro, eu não levo Como é que eu tô, mano, eu tô leve Like a zap, foca, mano, eu não levo L7 with Papatino Papatunes, fábrica de hit Quer se aproximar bem no sapatinho Caso contrário, fim do filme é triste Enquanto cê falando que eu não tenho Sigo falando só do que eu vivo Tu quer dominar o mundo, eu também Tá correto até a morte, tô vivo É que o meu nosso perde igual vala Não tem idade pra trabalhar, mas é função Pergunta se ele sabe que horas são Duvido que a coroa esquece a oração Assim seja E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual Impulsivo ser tudo igual Claro que não tá nada bem Nada bem Porque nóis que é de bem se dá mal Nós mesmo E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual Disseram que era tudo igual Claro que não tá nada bem Nunca tá nada bem Porque nóis que é de bem se dá mal Vai fazer chover no deserto Já que eu tô errado mesmo Tando certo Pra que quer saber pra onde eu vou Se quando eu preciso Cês não tão perto Fico lembrando quem tentou impedir Dia de show, liga e vem pedir Ingresso gratis, entrada franca Francamente mano eu vou partir Fomentei um pack e não dá pra mim História triste, cansei de ouvir Cês não viraram a noite que eu virei Cês não cansaram pra hoje tá aqui Moro em bairro nobre mas não sou playboy Quem se diz meu fã sabe de onde eu vim Sabe que eu nasci pra fazer história Minha felicidade não enxerga ao fim Sorrisão estampado no rosto Hoje o que não falta é carvão Eu sempre disse vai ter recompensa Que que falta na dispensa toma um cartão Serve minha folga de segunda a quarta Parra, vitória, levanta a taça Não adianta ter roupa da moda Se ainda te falta comida em casa E a carne mais barata é de quem? E a carne mais barata é de quem? Disseram que era tudo igual Sempre vão dizer que é tudo igual Claro que não tá nada bem Claro que não tá nada bem Porque nó que é de bem se dá mal Tchau 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 Tchau